Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Bom, se você tem dificuldade com relação à disciplina de química e precisa de aulas particulares, com ajuda na resolução de algum exercício que você não está entendendo e é da disciplina de química, você pode entrar em contato comigo pelo número do Estuda Mais que está na descrição deste vídeo. Agora vamos para a aula. Dada a reação, temos aqui uma reação química já balanceada, determine o elemento que oxidou e o elemento que reduziu. Depois, na letra B, a gente vai ver quem é o agente oxidante e quem é o agente redutor. Bom, para a gente resolver essas perguntas, nós precisamos tirar o NOX de cada elemento químico dessa equação. Bom, para a gente tirar o NOX aqui, por exemplo, do Brom, BR2, é uma substância simples. NOX de substâncias simples, presta atenção, isso é uma regra, é sempre zero. Tem substância simples, NOX zero. Hidrogênio é da família 1A da tabela periódica, então o NOX dele é mais 1. O do enxofre é menos 2, porque ele é da família 6A ou da família 16. Mas se você não lembra disso da família, lembre que tem que dar zero no NOX total. Como do hidrogênio é mais 1 vezes 2, vai dar mais 2. Logo, o do enxofre tem que ser menos 2 para que no total dê zero. Deu zero aqui, ok. Vamos lá para o hidrogênio de novo. Mais 1 vezes 2 é mais 2. O do oxigênio é menos 2, porque menos 2 com mais 2 dá zero. Mas o oxigênio em substância composta, de maneira geral, ele vai estar como o último da fórmula, assim, ele é menos 2, tá? O do hidrogênio aqui é mais 1, então o Brom é menos 1. Mais 1 vezes 2, mais 2. Menos 2 vezes 4 é menos 8. Observe que eu pulei o enxofre porque o dele é variável. Só que agora que eu sei que um é menos 2 e o outro é menos 8, o do enxofre tem que ser mais 6. Por quê? Mais 6 com menos 2 é mais 8, mais 8 com menos 8 dá zero. Então, aqui é mais 6 o do enxofre. Esses NOX que eu coloquei em cima, eu vou apagar eles porque eles são simplesmente o NOX total de todos os átomos de cada elemento químico, só para zerar. Agora, o que importa é que a gente vai analisar o seguinte. Antes dessa setinha, a gente tem um lado da equação que a gente chama de lado dos reagentes. Depois dessa setinha, a gente tem o lado dos produtos. E você vai fazer a seguinte análise. Do lado dos reagentes para o lado dos produtos, quem teve variação do NOX? Você observa, por exemplo, que o bromo, ele sai de zero e ele vai chegar aqui no NOX, ó, menos 1. O NOX dele diminuiu. Se diminuiu, você diz que ele reduziu. Temos também o enxofre, né, que sai de menos 2 e vai para mais 6. Aqui você observa que o NOX, ele aumentou. Se aumentou, oxidou. Oxidar significa dar elétrons. Reduzir, receber elétrons. Então, quando eu falo que uma substância oxida, significa que ela doa elétrons. E quando eu falo que uma substância reduz, significa que ela recebe, ela ganha elétrons. Então, ela recebe elétrons, tá? Quem foi a substância que recebeu, quem foi a substância que doou elétrons? A que oxidou, a gente tem o H2S como sendo a substância. Mas esse exercício, ele é meio específico. Ele fala assim, ó, o elemento que oxidou. Ele não fala a substância, tá? Ele fala o elemento. Então, é só para você falar enxofre. É o S que está aqui dentro, ó. Então, a resposta que você tem que dar é S. É o enxofre, é só o elemento. Quem que foi a substância que reduziu? Quem reduziu foi o bromo, não é o BR2. Você vai colocar como resposta aqui, ó, apenas o BR, que é o elemento químico bromo. E o enxofre, ele teve uma variação do NOX que saiu de menos 2 e foi para mais 6. Não foi, ó, de menos 2 para mais 6. Só vou colocar aqui essa variação para você ver que aumentou, por isso oxidou. E a do bromo, que saiu de 0 e o NOX dele foi para menos 1, diminuiu, por isso reduziu. Beleza, pessoal? Bem tranquilo aí. Só que agora prestem bem atenção no agente oxidante e agente redutor. Isso aqui confunde muita gente porque é o contrário. O agente oxidância é a substância, agora estou falando de substância, que reduz. Substância que reduz é o agente oxidante. Quem foi que reduziu? Foi o BR2. Então, você vai colocar aqui, ó, que o BR2 é o agente oxidante. O agente redutor é a substância que oxida. É o contrário, tá? Substância que oxida é o agente redutor. Agente redutor ou apenas redutor, substância que oxida. No caso, H2S. Vamos dar uma olhadinha lá em cima, ó. É toda a substância agora, toda a molécula, tá? E basicamente é isso. Nós terminamos aqui a resolução deste exercício de química que fala um pouquinho sobre agente redutor, agente redutor. Só para você não ficar se confundindo, o agente oxidante é uma substância que oxida a outra. Para ela oxidar a outra substância, fazer com que a outra doe elétrons, ela tem que receber elétrons. Por isso que ela é a redutora. O agente redutor é uma substância que se oxida, que doa os seus elétrons para uma outra substância poder reduzir. E por isso ela é chamada de agente redutor. Não porque ela se reduz, mas porque ela reduz a outra substância. Por isso que é o contrário, tá? E muita gente acaba confundindo nesses nomes, mas não é algo tão complexo assim, tá bom? Terminamos aqui a resolução desta questão. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar um like aqui neste vídeo, de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. E claro, se inscreva aqui no canal, né? Para você receber mais vídeo-aulas assim como essa. Eu desejo bons estudos para você. E a gente se encontra numa próxima aula.